Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez eu trago 1 vs 5 E o convidado da vez é nada mais nada menos que um gringo Um estrangeiro O francês mais adorado por nós brasileiros O deal de suporte do time da Red Kennedys Ele quer jogar com seu Blitzcrank Uma escolha um tanto estranha Seu principal campeão, na verdade o campeão favorito do deal de É o Blitzcrank, ele já deixou claro várias vezes Irá jogar contra 5 bronzes Que são eles Echo, Jinx, Lux, Morgana e Malfat Então muito contorno de grupo ali Lux, Morgana, Malfat em level 6 Podendo lutar, o Echo também tem bastante contorno de grupo Então vamos ver como é que o deal de vai se safar desses 5 bronzes Sempre explicando as regras para quem está comprando pela primeira vez 1 vs 5 O deal de precisa eliminar os 5 bronzes Ou destruir o Nexus pela torre do meio Pela rota do meio Caso o deal de consiga um abate O bronze que for eliminado não pode mais voltar para o 1 vs 5 Do outro lado, os bronzes precisam eliminar o deal de somente uma vez Ou destruir o Nexus pela rota do meio Simples, o jogo vai começar E vamos ver se o francês é capaz de vencer aí os 5 bronzes Vamos lá, primeira onda de minions Os bronzes até deixaram uma sentinela ali no meio Quero saber qual será a tática do deal de puxar um bronze para debaixo da torre Tentar usar o agro da torre Mas pode ser uma tática perigosa Ele vai segurando bem os minions ali Farmo primeiro Não vai conseguir farmar esse Vai conseguir farmar esse Os de trás ele vai ter que usar habilidade Ele vai ter que tentar usar habilidade Tá aí, usou habilidade e os seus ataques básicos E garantiu os minions Então Wave inicial, 4 minions para o deal de Bom começo para ele, bom começo Já que ele precisa de bastante olho para voltar forte Deve fazer esse Blitzcrank full AP, né Mais uma onda de minions O deal chega ali na frente Tentar dar os socos nos minions para garantir Meu Deus Achei que ele ia perder os 2 minions Perdeu Não, conseguiu Deu tempo Agora sim, ele já está level 2, né Então utilizou o seu E para conseguir farmar Vem mostrando um grande domínio nos ataques básicos e no farming Aí do Blitzcrank E os bronzes são inteligentes Eles sabem que não podem ir próximo do Dilde Que o Dilde pode puxar eles ali debaixo da torre E a coisa pode complicar Então eles ficam atrás dos minions Ficam de uma maneira mais recuada É isso, Dilde Tentou um puxão ali Achou que o Echo ia continuar andando Agora fica até brincando O tempo de recarga é alto, né Do Blitzcrank Então não dá para ficar utilizando o puxão toda hora Mesmo assim É um começo de jogo lento Onde o Dilde busca farmar e os bronzes Por enquanto buscam não entrar no alcance do Dilde Mais alguns minions chegando Os bronzes pegam a level 2 Menos a Jeans Que estava bem atrás Os bronzes clicam para recuar bastante Porque os minions vão acabar Dilde já está level 4 Morgana tentou acertar ali um Qzão Não conseguiu Os bronzes estão com bastante medo De chegar próximo do Blitz O puxão foi no Malphite Toma uma knock up Não tem tanto dano Não vai dar muito para o Dilde sair dali Tem muito o que o Dilde fazer para conseguir o abate Em cima desse Malphite Precisa da ajuda da Torre O Dilde caso queira esse abate no puxão Outro na de Minions Que os bronzes ficam bem atrás Bem recuados Dessa vez jogando um pouco mais de habilidades Tentando tirar mais da vida do Dilde O Dilde que vai chegar próximo à Torre Deixa os minions Segura os minions por ali Utiliza a posição Para os minions não irem debaixo da Torre E não perder todo o farm Os bronzes não tentam Punir o Dilde por isso Já que o Dilde perdeu bastante vida E acabam só deixando o Dilde segurar o Daniminion O Dilde vai esperar o level 6 aí Mas vai perdendo vida para o Pouco e da Lux Dilde pegar Perdeu o catapulta Vai perder esse aí também Ativa o W para ter mais velocidade Não vai dar em muita coisa Ele sabe que não tem muito como Sair e conseguir realmente esse abate Pode ser que ele dê recaula logo mais Vamos ver quanto ouro está o Dilde aí 800, 90, 900 de ouro Então dá para ir com um capítulo perdido Quem sabe Já voltar bem A ir para a rota É com um pouco de dano Sustende mana Para tentar alguma coisa O Dilde foi pego Vai ser puxado Puxou o Malfight para ir para a Torre Mas o Malfight não deu o hit no Dilde O Dilde consegue escapar com pouca vida A Lux erra tudo E o Dilde está vivo por enquanto Ou não Ele foi pego Pode ser o dive O flash do Malfight A Morgana está tankando O incendiário O flash do Dilde A Morgana acaba morrendo para a Torre Não morreu Nossa vida da Morgana E no Malfight A Morgana gastou Não gastou flash O Malfight gastou flash Exaustão E a Jinx gastou o curar E o Dilde saiu vivo O Dilde foi para a base Voltou com o Codex Demoníaco Toma um zone ali da Jinx Sai muito bem Agora ele está level 6 Acelerou Será que ele vai tentar puxar alguém? Não Os drones pelo que parecem Querem dar o recal Daniel O Dilde vai para cima Puxou um lindo escudo Da Morgana Para segurar Esse Blitz Realmente Segurar a mão do Blitz E não deixar ele puxar O Dilde sabe Do potencial de explosão Que tem o Blitz Crank Level 6 Ainda mais fazendo Full AP O Dilde pega de novo Mas faz alguma coisa Os bronzes O Echo que foi para cima Utilizou a habilidade O Dilde está se esperando Ali um momento Para puxar alguém Agora as postas da Morgana Vão começar a entrar Vão começar a atrapalhar O Dilde utiliza muito bem Ali da passiva No seu ultimate Esses raios Que vão ticando Nos minhos Será que ele vai tentar Puxar um debaixo da torre? Não Só espera O Dilde não tem flash Puxou O Echo Olha o combo O dano Ele pode conseguir O abate First Blood Para o Dilde Meu Deus do céu Quanto dano Nesse Blitz Crank De trovão Com o ultimate O Echo Que tinha flash Não conseguiu escapar E foi eliminado O jogo fica 1x4 Para o Dilde O Dilde foi para a base Outra vez Acabou comprando ali A bota Tem muita velocidade De movimento E também Comprou Poções Então bota E poções ali Para o Dilde Ele que sobra Nesse 1x4 Anéis de Doron Ali para a galera O Dilde foi para cima Ele já tem o ultimate De volta Mas foi zoneado Muito bem Ali pela mordidinha Flamejante Da Jeans Teve também A ligação da luz Da Lux Que atrapalhou bastante Mas O Dilde está esperto Está esperando o momento Para pegar Essa Morgana desprevenida E dá o combo Para cima de alguém Vamos dar para cima O puxão Pegou Que puxão maravilhoso Do Dilde Mas ele também foi pego Tem sim de articano Que é o namoridinha flamejante Ele não tem flash Pode ser eliminado Mas os bronzes Não foram tão para cima assim O flash da Morgana Rapaz A gente pegou Que jogada bonita Mas o Dilde vai conseguir Sair vivo Com pouquíssima vida O Dilde está vivo Os bronzes jogaram bem Foi bonito de se ver Mas não deu certo E o Dilde conseguiu Continuar Ele vai ser puxado Vai ser puxado A Lux Que puxão lindo do Dilde A Lux vai ser eliminada Debaixo da torre Todo mundo é obrigado a correr O Malfoy Segue pouca vida O W Quase pega na mão do Dilde O Dilde joga demais E consegue deixar a partida No 1x3 Mesmo com o Dilde jogando muito bem Os bronzes vão conseguir eliminar A primeira torre do jogo Tier 1 para eles Vão ser obrigados a ir para a base O Dilde que também voltou Está ali com mais um tomo amplificador Então mais um pouquinho De poder de habilidade Os bronzes vão voltando para a rota Então muitos pingos Os bronzes estão com muito medo Do Dilde Ele acelera Dá aquele zone Perdendo até um pouquinho de farm Mesmo assim Está em uma situação muito boa O Dilde no jogo 1x3 Tem que tentar eliminar Essa Morgana o mais rápido possível Já que a pouco os 3 Vão ter level 6 E aí pode ser o abate E o puxão Ele acha que esse puxão Faz curva Acabou não dando certo O puxão Ele foi pego pela Morgana Lá atrás Mesmo assim Rodou Joropiou Dançou Provocou E não deu em nada Olha Level 6 O Dilde vai O Dilde vai Acelera Provoca Tem o puxão Da Morgana Que já foi utilizado O Dilde pode O Dilde pode tentar chegar Do lado dos 3 jogadores Dar o silence Antes Com o teammate E aí sim Conseguiu o puxão Lembrando que ele veio de teleporte Não incendiar Para deixar Esse abate Um pouco mais fácil Com o incendiar Ticando Vamos ver o Dilde Pode ser que vai para cima Dar o bait em alguém Será que ele puxa Desvia A Morgana Vai ter que voltar para a torre O Dilde fica dando zone É impressionante Como é que um jogador Consegue dar zone em 3 Ou um blitzcrank No caso Na mão do Dilde Consegue dar zone Em 3 bronzes Que não saem Debaixo da torre Esperando o momento Está ali na frente Dos minions Será A Morgana A Dilde está muito longe O Dilde pode tentar Um fake Em direção a Dilde E puxar a Morgana Para realmente Beitar esse escudo Da Morgana Muitos pins Será Será que ele vai atrás Mas cuidado Que o Malphite Já está level 6 Então se ele puxar o Malphite Ele não Acho que ele não consegue Esse abate direto Para cima do Malphite O Malphite tem resistência mágica A Morgana também tem resistência mágica Então Uma boa escolha de build Por enquanto Dos bronzes Para segurar Bastante do dano O Dilde desvia Das duas skill shots Vai fazendo os bronzes Perderem experiência Vai fazendo os bronzes Perderem ouro Vai dançando Dando os ônibus Os bronzes com medo O Dilde level 10 Olha o Dilde Acelerou Vai para cima Desvia muito bem Da Jinx O puxão Mas estava na cara A Morgana Foi esperta Foi rápida Nem precisou ser tão rápida Assim Para utilizar o escudo E sair muito bem Do puxão do Dilde Que vai ter o puxão Daqui a pouco Pode tentar Beitar esse puxão O Dilde tentou Vai que ela não é rápida O suficiente Para dar o shield E ele acaba conseguindo O abate Mesmo assim O zoning continua É o Dilde que está na frente Não deixando os bronzes Chegarem para o farm Dilde acelera O Dilde acelera Outro Nani Minos Vai chegando Próximo à torre Mas a Jinx Vai até empurrando O puxão Nossa A ideia era pegar Ali do lado Sem que a Morgana Tivesse tempo Para dar o escudo Mas pegou No Minion goleiro Que defende Todos os puxões Do Blitzcrank O Dilde vai ter o que Já já A gente pode ver aqui O tempo de recata Level 5 Ele está focando Foi para cima O puxão Nossa a Jinx Saiu muito bem Está 12 segundos De tempo de recarga Então o que do Dilde Por enquanto Os bronzes Segurando a partida Lembrando que tem que Destruir o Nexus Para ganhar Então pode ser Uma partida Muito longa Puxou Foi para cima Tem muito dano O flash Nossa Que flash Incrível Do Dilde Meu Deus Do céu Que que foi isso Está de script Olha para o chão É na Morgana Todo combo Vamos ver se ele consegue O abate necessário Não será suficiente Acaba a mana Do Dilde Ele não consegue O burst da Morgana E vai ser obrigado A ir para a base Mas eu ainda estou Perplexo Com o flash Do Dilde Eu não sei nem Se foi para sair Do ultimate Do mal fight Ou ele esperava Um bind da Morgana E deu o flash Ao mesmo tempo E acabou dando sorte Que foi O ultimate Do mal fight Mesmo assim Que flash lindo O Dilde Que está voltando Aqui para a rota do meio Dilde tentou ali Um puxão Não conseguiu Está complicado Para ele Ele não acerta Ali Os bronzes ficam Bem atrás Bem recuados É muito difícil Porque os bronzes Estão com medo Eles sabem Que qualquer puxão Do blitz Pode dar GG Mas os bronzes Não vão para cima Os bronzes Também não tentam Ganhar o jogo Ficam só esperando E o Dilde Não pode sair muito Agora sim Foi para cima O puxão Quase Quase Pega ali no mal fight Mas é aquilo Puxar o mal fight Fica complicado Blitz 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 do Dilde Acelera Vai para cima O Zé pega nos minions O Dilde Sempre tentando Encontrar o espaço Para o puxão Pelos lados Mas vem jogando Muito bem Vem se escondendo Muito bem Os bronzes Pelo menos Se escondendo Muito bem Os bronzes O Dilde Acelera de novo O puxão Puxa o minion Não dá certo E ele vai ser Obrigado a recuar De novo É que os bronzes Não avançam Os bronzes Não dão chance Para errar E para debaixo da torre Agora sim Agora sim Pelo que parece Vão avançar um pouco Ou não Ou é o Dilde Que vai para cima Toma o zone Na mordinha flamejante Mas os bronzes Recuam Quero ver mais atividade Dos bronzes Para cima do Dilde Mais um minion O Dilde Dá uma acelerada Se segura Ali o Dilde Ou também Olha eu estou Lindo o teammate Tudo como Mesmo assim não deu certo Vão os bronzes Para cima dele Incendiar o teammate Ele vai ser aprisionado Muito dano Ele vai ser eliminado É abatido Fica na mão da Morgana O Dilde Não conseguiu Vencer os bronzes Com seu Blitzcrank Mas jogou demais Demonstrou ali Está com a mira Em dia E com a skill Em alta E vamos agora então Conversar com o Dilde Saber o que Que aconteceu Por que Que ele perdeu Galera Estou aqui com o Dilde Então É uma palavrinha Desse nosso francês Querido e lindo Dilde Primeiramente obrigado Por ter participado Por que Que você escolheu Blitz? Ah sei lá Só para zoar um pouco Acho isso Para mim engraçado Então eu joguei Não estava fácil Mas foi engraçado Pelo menos O que você achou Difícil desse 1 vs 5 Onde que fica A parte difícil Do modo? Tem duas coisas Primeiramente O fato Que não tem dano Tipo É muito chato Jogar de Blitz Só tem Dois contatos de Blitz Yasuo e Morgana Tipo É quase impossível Jogar contra isso E a segunda coisa Seria que Os Bronzes Estavam bem 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 esperto De não chegar Perto da Torre De me deixar Porque Se isso aconteceu Uma vez Eles só vão morrer Entendi Então você está disposto A instruir uma segunda chance Com o Banz Agora Participar Uma segunda chance Futuramente Seria bom De ter Banz Eu vou banhar Morgana Yasuo Com certeza Beleza Didi Obrigado por ter participado Se quiser falar alguma coisa Para a galera Que acompanha aqui Se tiver algo Que você queira Divulgar Canal Qualquer coisa Fica O espaço é todo seu Aproveita Primeiramente Obrigado a todo mundo Obrigado a você Tchina Para me convidar aí Eu espero Que essa partida Foi engraçada Pelo menos Para assistir Demorou um pouco Mas Eu gostei Gostei bastante A gente se vê no CBLOL Talvez Com esse tipo de boneco Quem sabe Será? O louco Spoiler Ah duas coisas Primeiramente Seu português está muito bom A galera deve estar percebendo Segundamente Você está usando script Você deu um flash Do Ultimate Do Malphite Meu Deus do céu Eu estou preparado Eu sabia que Se eu quero um deles Vai ter o O follower Do Ultimate Do Malphite Então Eu fiquei pronto Boa Jogou muito Obrigado de novo Obrigado Esse foi o Dio de galera Os links vão estar na descrição Para as redes sociais Do Dio de Para você acompanhar Um pouco mais O trabalho Desse nosso francês Maravilhoso É isso mesmo pessoal Esse foi o Dio de então Que acabou não vencendo Com o seu Blitzcrank Mas quase Jogou muito bem Não se esqueça Que se vocês curtiram Esse vídeo Deixar aquele like maroto Bora bater recorde de like E passar de 30k de like Quem sabe Bora que bora Não se esqueça também De se inscrever no canal Para receber notificação De mais vídeos como esse Ativa o sininho Também porque é muito importante Já que o Youtube Às vezes não manda A notificação de vídeo novo Para vocês E claro Deixem no comentário O que você achou Do Um Verso 5 Muito muito obrigado A gente se vê no próximo Até Fui